o salve galera também acho que mais vizinho de dbd mobile eu vou gravar aí de Huntress depois que ela saiu do bug e não tentar jogar para playzinho com ela e vamos ver né estou no ranking 1 aí e já vi lá em baixo E aí 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 e tem dois lá embaixo pois eu vou tá explicando a build E aí E aí E aí E aí E aí E aí e é os dois ele para lá né E aí E aí o carinha foi embora só que não né E aí a nossa máquina acertou esse e a tome E aí e mais tarde a verdade linda hein E aí e vamos jogo não é que não É, ali era óbvio que ia terminar Lá embaixo ia terminar também Vou botar aqui que eu vou recarregar a machada Ok, vai soltar Então tá bom, né? Ok Passou um pra cá, né? Não achei ela mesmo Cadê? Se tiver desce já torra da outra vez Ah, se tivesse Já tem uma que morre, né? Não achei ela mesmo Não achei Deu louvar o te perdão, hein, Pim? Só na parte não, véi, que tem gente, né? Bem, tem dois aqui, né? Tá curando agora. Ah, vou no outro. Sou bobo. Hum. Dead Hard Beleza Ah, tem pallet Nem sabia Outro já morre também Então tá bom, né, Fem? A Fem tá tirando com a minha cara, né? Acampar pallet com rampers Tirar ela do jogo de uma vez Isso aí que eu vou chegar no gancho Chutar rapidão É um Dead Hardzinho Ih, jogou bem É, G Já morre também? Todos morrem, né, cara? NG Não volta não, João Vamos parar de lagar, hein? Sem frescura, hein, cara Ô, João Tá tirando a ação comigo, né? É, vem aqui mesmo Quase, hein? Ok Correu tudo, né? Então, tranquilo Mas que Dead Hard de burro, hein? Tá tudo perto, cara Então, não sei onde é que eles vão estar Bem, uma eu já achei Agora vou achar outro no barbecue Igual a dizer Nem achei no barbecue Entrou no armário, velho O que é que eles vão estar GG, galera? Eu espero então que vocês tenham curtido aí Agora eu vou lá explicar a buildzinha pra vocês Que eu tava usando nela A discordância até pode deixar Mas eu tô tentando pegar o Iron Maiden, né, cara? De abrir o armário mais rápido Só que nunca vem, né? No caso, o Iron Maiden, né? Essa buildzinha que eu tô usando nela Deixa eu tirar isso aqui Shadowburn Que aumenta meu campo de visão em 15% Chamada enfermeira Consigo ver Todo mundo tá se curando A 28 metros de distância Então é muito bom Com a para-huntras Barbecue em Chile Toda vez que eu engancho Survive Todos que estão a 40 metros de distância Do gancho Eu consigo Eu consigo ver ele por 4 segundos E ganho o dobro de bloodpoint Dá vantagem muito boa no jogo Discordância Quando tem dois sobreviventes No mesmo gerador A hora do gerador Fica amarelinha Então é o buildzinha que eu tô usando, hein, galera? Espero que tenham curtido Da handraza e desbugada Valeu, falou e fui Fica amarelinha